Projeto Palco Giratório 20 Anos de Brasil. E Rondônia comemora com apresentações, oficinas, pensamento giratório, intervenções, performance e seminário Palco Giratório 20 Anos. De 8 a 29 de julho em Porto Velho. Circulação nas unidades do SESC e mostra em Giparaná. Confira a programação com locais e horários nas redes sociais do SESC. Ingresso, 1 kg de alimento não perecível. Distribuídos conforme limite de público. Palco Giratório 2017. 20 Anos de Brasil. 20 Anos de Brasil.